Vamos lá, fala de técnica agora, né? Dropset. Dropset, cara, o que é o Dropset? É um método que é caracterizado por um número X de repetições. Significa que eu tenho possibilidade de fazer um número diferenciado de repetições. E a literatura, ela coloca pra gente que essa redução de peso que vai acontecer no Dropset, na execução do Dropset, é entre 20% e 40%. Teve um artigo que saiu agora, em 2020, que fez um Dropset com 10% de redução de peso. É um pouco inviável, porque a redução do peso, ela tem que ser compatível com a execução. Se eu reduzir muito pouco, eu perco eficiência na série subsequente, mesmo sendo avançado. E se eu reduzo demais, eu perco o foco e a essência do método. Então, entre 20% e 40% pela robustez da literatura, é uma faixa bem interessante que você pode trabalhar. A gente trabalha mais próximo do 20% e 30%, é o que a gente faz. Mas tem possibilidade de você utilizar 40% também, dependendo do número de repetições desse X que você vai executar. Então, o Dropset pode ser com falha ou sem falha. Ou seja, ir até a falha ou não ir até a falha. E aí, o seguinte, usem a falha muscular de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais até abrangente do que a literatura faz. O que a literatura faz? O que a ciência faz, né, galera? A ciência gosta muito de comparação, porque nós somos muito comparativos e quantitativos. Agora, o que a literatura faz? Ela compara, por exemplo, a falha e sem falha, para saber qual didática, metodologia, causa a maior hipertrofia. Se é o cara ir até a falha ou não ir até a falha. Bom, o que a literatura mostra? A literatura mostra que tanto faz, ok? Então, quer dizer que se tanto faz, eu posso fazer falha ou não falha, certo? Isso, certo. Então, se é tanto faz, use os dois. Se é tanto faz, use estratégias até a falha e use estratégias sem falha. Use os dois. Só que o seguinte, dê um olhar diferente para a falha. Use a falha como desafio para o aluno. Use a falha como forma, inclusive, de você traçar outras metas. Use a falha para não precisar fazer teste físico, meu querido amigo. Seja esperto. Por quê? Ora, se eu tenho, por exemplo, um exercício que meu aluno está fazendo, sei lá, 15 repetições, não é um número mágico, um número que emagrece, 15 repetições, e você prescreveu 15 repetições, e você diz o seguinte para o seu aluno, ó, é 15 repetições, ok? Só porque não é para você falhar, certo? É para você fazer 15 repetições e, na verdade, é para você fazer 16 ou 17, que a gente chama de escala de reserva de 1 a 2. Vai chegar um momento, depois de um certo tempo, de acordo com o aluno, ele vai progredir e aquelas 15 repetições com aquele peso vai se modificar. Ou ele vai fazer 15 repetições com o mesmo peso e, na verdade, já poderia ter feito mais repetições do que antes, por exemplo, era duas para sobrar e já está sobrando quatro. Ou ele vai ter necessidade de colocar mais peso. Então, o que você faz? Ao invés de fazer um teste físico, teste de 1RM, né? Pede para fazer até a falha. E a partir da falha, você reorganiza o exercício, reorganiza a intensidade, reorganiza o volume dinamicamente. Então, use a falha como uma forma, inclusive, de motivar o seu aluno. Ó, está vendo? Quando a gente começou, você falhava com 16, 17. Hoje, você falha com 20. Olha que interessante isso. Porque a falha também é uma forma de limitar a contração muscular. Isso é bom. Isso é bom. O que não é bom é você fazer isso por longos períodos em todo o treinamento. Mas, eventualmente, é uma ferramenta extremamente importante e valiosa para você colocar no seu programa de treinamento. Beleza? Então, ele pode ser com falha ou sem falha ou drop set. Ele pode ser usado com qualquer exercício, qualquer número de repetições. Só que o seguinte, a preferência é por aparelhos. Preferencialmente. Ah, então eu não posso fazer com barra, com alter... Pode, pode, sem problema. Mas, verifique se o exercício é seguro, verifique se o aluno tem condições de fazer isso, se a logística da tua academia, do teu atendimento permite fazer isso. O que pode fazer? Claro, você pode fazer. Mas, se você conseguir aplicar um bom drop set em uma máquina, em um aparelho, dê prioridade para isso. Que até, inclusive, é mais tranquilo de você controlar a intensidade e o volume do treinamento. Beleza? Então, eu não vou trabalhar aqui com vocês, pessoal, o drop set em toda a sua essência e para indivíduos iniciantes. Iniciantes não se recomenda muito, mas tem um nível de iniciante que a gente até começa a colocar algum drop set. Eu vou direto para o nível avançado, que é o foco hoje aqui. Então, vamos lá. Nível avançado, drop set com falha. Como que funciona? Exemplo prático. Imagine o exercício leg press. Um exercício multiarticular. Aqui, eu coloquei uma figurinha de um leg press horizontal. Algumas academias têm esse leg press, tem outras que não têm esse leg press. Essa máquina, geralmente, ela é com bateria de peso. Eu nunca vi com anilha, nunca vi. Sempre vi com bateria de peso, ou seja, com plaquinhas, que a gente chama. Tudo bem. Beleza. Então, aqui eu tenho o meu querido coleguinha para fazer um drop set no leg press. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem o Arnold, o meu aluno Arnold. E esse meu aluno aqui é um aluno avançado. Ele treina há cinco anos comigo. Comigo, Moacir. Então, eu conheço o Arnold. Eu sei quem ele é. Eu sei até onde ele vai. Eu conheço a capacidade de resistir a um esforço físico desse meu aluno, porque eu estou cinco anos com ele. Ora, cinco anos com ele, se eu não conheço pelo menos 90% do meu aluno, preste mais atenção no seu aluno, por favor. Pelo menos no que se refere à capacidade de realizar trabalho. Aí é o seguinte. Eu quero colocar um drop set para esse meu aluno e eu quero que ele trabalhe falha. Só porque a falha, galera, ele pode ser um baita tirambaço no teu pé se você não souber manipular isso. Por quê? Por causa da intensidade. Se eu colocar uma intensidade muito baixa aqui, uma intensidade muito pequena, esse aluno avançado, o Arnold Schwarzenegger aqui, nosso exemplo, ele vai fazer zilhões de repetições. Isso inviabiliza a técnica. O contrário é verdadeiro. Se eu fizer intensidades muito altas, elevadíssimas, ele vai fazer pouquíssimas repetições. Uma, duas, três repetições. Eu preciso, então, encontrar uma intensidade que fique nos estímulos hipertróficos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até um range mais ou menos de 20 repetições. Quanto mais longe de uma repetição, mais difícil é de eu identificar se aquela hipertrofia está vindo daquela repetição. Quanto mais próximo de uma repetição, mais fácil é de eu identificar isso. Por isso que a literatura sugere aquela faixa de 6 a 12. Ah, então quer dizer que 15, 14 na hipertrofia? Hipertrofia, sim. Só que eu preciso ir até a falha daí. Tá certo? Preciso ir até a falha. Então, vamos lá. Se é um indivíduo avançado, e eu quero que ele faça, por exemplo, eu quero que o drop set aqui dele, logo no início, seja em torno de umas 10, 11 repetições. Eu quero que o Arnold faça 10, 11, 12 repetições. Um volume bem interessante de trabalho. Então, eu sei, eu sei, aproximadamente, posso não saber com certeza, de fato, mas eu tenho uma boa ideia de quantos quilogramas o Arnold precisa fazer para chegar nessa faixa de 10, 11, 12. Só que eu quero que seja falhado, eu quero que ele fale. Eu quero que ele faça o máximo de repetições possíveis. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que eu coloquei o Arnold aqui, eu coloquei ele aqui no lag press para fazer um drop set. E eu fui lá e selecionei para ele 70 quilogramas na máquina. Certo? 70 quilogramas. Então, veja, o peso é relativo. Porque provavelmente você está pensando agora, 70 é demais, enquanto o outro está pensando o seguinte, 70 na minha academia é pouco. Então, o peso é relativo, o esforço é relativo. Só que 70 quilogramas, pelo conhecimento que eu tenho, pelos treinos prévios, pelas técnicas que ele fez anteriormente, é essa intensidade aproximada que o Arnold faz 10, 11, 12, 13 repetições no máximo. Então, vou chegar ao seguinte, Arnold, você vai fazer aqui o máximo de repetições possíveis com 70 quilogramas. O máximo. Ele vai perguntar, dependendo do aluno, né? O máximo? É, o máximo. O máximo que você puder fazer. A quantidade máxima que você puder fazer. Beleza. Aí é uma limitação do método para avançado. Eu não sei a quantidade de repetições antes da execução. Só vou saber depois. Beleza. Vamos supor, então, que o Arnold aqui completou 10. 10 repetições. Ele fez 10 repetições, tentou fazer a décima primeira, não conseguiu fazer. Não teve como fazer. Chegou até a falha? Sim. Então, teve a premissa de falha. Ele atingiu o ponto máximo de repetições possíveis. Ok. Fechou. O que eu vou fazer agora? Drop set. A partir desse momento, eu faço o drop set. Então, eu vou reduzir uma porcentagem da intensidade que ele está fazendo naquele momento. Como o método permite de 20% a 40%, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu conhecimento matemático para isso, né? Eu vou tentar encontrar uma faixa que permite em que eu tire peso, mas eu também não quebre o peso. No sentido, por exemplo, não pode isso fazer com 56, porque a máquina geralmente é de 5 em 5. Ou é de 10 em 10? Então, eu não vou fazer 57,5, 58,4. Não. Eu vou tentar encontrar uma porcentagem que permita uma adequação dessa intensidade. Exemplo. Tirei 30% do peso. Então, no momento que o aluno encerrou, que o Arnold encerrou, acabou, falhou, não me interessa o número de repetições, mas vamos supor que ele tenha feito 10, eu tirei 30%. Pode ser 30? Sim, porque é entre 20 e 40. Beleza. Tirei 30%. 30% de 70 vai dar 21 quilos. Para arredondar a conta, 50. 50 é possível? Sim, porque provavelmente a máquina vai ter 50 quilos. Então, o aluno vai lá, tira um pouquinho de peso, coloca para 50 e continua a execução, sem intervalo. Quantas repetições? O máximo possível até a falha, porque é um aluno avançado. Então, eu tenho uma nova sequência de repetições dentro da mesma série, só que com peso diferente. Muito bem. Imagine que o Arnold tenha feito, sei lá, 8 repetições. Beleza? 8 repetições. Conseguiu manter bem, inclusive. Certo? Conseguiu manter bem. Um indivíduo avançado, experiente, conseguiu fazer 8 repetições, só porque eu não sabia que era 8. Eu só soube depois que ele terminou. Essa é uma limitação de drop set para avançado. E eu não sei a quantidade de repetições antes de executar. Só vou saber depois. Por isso que é importante quantificar depois. Eu vou entrar nisso mais para frente. Beleza. Acabou? Não. Não acabou ainda. Quando ele atingir o máximo de repetições, exemplo, 8, que eu estou dando para vocês aqui hoje, 8, eu vou fazer mais uma redução de peso. Escolhi novamente 30%. Por quê? Para ficar bonitinho a conta. 30% de 50 vai dar 15, tira 15, 35. Se é uma máquina que tem de 5 em 5, se é uma máquina de lag que tem 5 em 5 em 5, 35 vai existir na máquina. Então, eu vou lá, tiro de 50, boto para 35 e faço mais uma sequência de repetições. E aí, eu espero o aluno completar e quantifico o volume. O que aconteceu? Eu reduzi a intensidade, a intensidade absoluta, que o esforço vai ser relativo para o aluno. E o volume eu só vou saber depois que o aluno terminar. Vamos imaginar que nessa última série, o Arnold tenha feito 5 repetições. Cinquinho, bem feitinha, 5 repetições. Qual foi o volume de trabalho executado em termos de repetições? Aqui 10, aqui 8 e aqui 5. 10, 8, 5, 23 repetições nessa sequência. Então, é um bom modelo de drop set para indivíduos avançados, onde eu trabalho a máxima capacidade de realização de trabalho dentro de uma redução de peso ao longo da sequência na execução das repetições. Ok? Ou seja, deixa eu voltar aqui para que vocês agora peguem o raciocínio do começo da explicação. Se eu coloco aqui, por exemplo, 40 quilos para o Arnold fazer, concorda comigo que ele ia explodir nessas repetições? Ia lá para 30 repetições, 32, 35 repetições? Se eu botasse, por exemplo, 40 quilinhos aí? Então, eu preciso deixar um peso que fique longe disso. Agora, se eu colocasse 100 quilos aqui no começo, 100 quilogramas, 30 quilos a mais, pode ser que ele faria apenas 2, 3 repetições. Isso vai tornar o método inviável. Porque mesmo que eu tenha redução, ele vai conseguir progredir muito pouco durante a execução, porque essa primeira é muito desgastante. Certo? É o equilíbrio. Isso é a expertise do profissional. Isso quem vai conseguir manipular muito bem é o bom profissional. O profissional que não é tão bom, ele vai ter uma dificuldade disso, mas pode ficar bom para se estudar. Beleza? Essa é uma boa estratégia de drop set. E aí, o que você pode fazer, caso você queira? trabalhar somente uma sequência dessa, como, por exemplo, fazendo parte de um conjunto de séries. Vamos supor, o aluno vai lá para fazer 3 séries no Leg Press. O Arnold vai fazer 3 séries. 2 séries é 2 séries de 10. Normal, convencional, intervalo de 2 minutos entre as séries. Aí, na terceira, na última, ele faz esse exemplo aqui que eu acabei de demonstrar para você. Então, você pode fazer dessa forma. Ou uma outra forma, que é bem interessante, é fazer 3 séries. Isso aqui que foi demonstrado para você agora. Certo? Em qual ponto que eu faço isso? Lembra sobre a ordem e seleção dos exercícios? É a prioridade do indivíduo. Se eu quero aumentar minha resistência muscular, minha tolerância ao lactato, eu posso colocar no começo do treino já isso aqui, se eu quiser. Só que, qual que é o custo disso? O custo disso é a continuidade do treino. O meu treino vai ter um pouco de prejuízo, principalmente nos próximos dois exercícios. Agora, se eu quero, por exemplo, esgotar minha energia para ir embora esgotado, eu posso colocar no final do treinamento. Eu posso fazer isso também. Se eu quiser, por exemplo, gastar o restinho de resistência muscular que eu tenho, faço isso no final do treino. Tranquilo com o drop set? Depois eu vou colocar ali um exemplo de montagem de programas. Beleza? E aí